Tite comentou sobre Gabigol e se estressou após pergunta. Veja. Você está muito preocupado com o setor ofensivo do Flamengo. Pedro, Gabriel Barbosa, o Bruno Henrique hoje entrou e cometeu duas falhas em situações que culminaram em gols do Grêmio. Essa é a sua principal preocupação hoje, tentar recuperar esses jogadores do ataque? O conjunto todo. E futebol eu aprendi que somos todos responsáveis. O técnico maior é pela visibilidade e pelas escolhas. É a da atribuição. Mas não tem. Esse jogador não foi, essa situação não tem. Facilita todas, não é um esporte individual. Todos nós temos a condição de crescer. Eu, inclusive, no conhecimento dos atletas e a utilização. Ele é, inclusive, dessa transição, dessa minha chegada para conhecer os atletas e desenvolver o trabalho. Tite, parece que algumas vezes o problema do Flamengo acaba sendo psicológico também. O Flamengo acaba se desligando de algumas partidas. Você concorda e, principalmente, como corrigir esse problema, às vezes, psicológico? O jogo de futebol apresenta diferentes fases. Tu falou e não foram os termos que eu usei. Desligar eu não usei e nem termos psicológicos. Eu disse que tu tem que absorver porque o futebol, tal qual o outro esporte, eu uso até o boxe como exemplo. Quando tu recebe um jab, alguma coisa, tu traz pra trás, tu te volta, tu te resguarda. Vou ser específico para futebol. Tu tomou o gol, fica com a bola. Fica com o controle, fica com o domínio. E, naturalmente, tu vai retomar o teu melhor, o teu melhor nível. Esses pequenos ajustes, eles são necessários. Quem também ficou bastante estressado foi Renato Gaúcho, que até mandou um recado na coletiva. O problema, eu nem quero e nem vou atacar dois, três da imprensa, porque eu não vou perder meu tempo. Mas essa tua pergunta é muito boa. Eu vou explicar a tua pergunta. Aqui no Grêmio, parece que a gente faz tudo errado. A gente faz tudo errado. A gente tá sempre na parte de cima da tabela, mas tá tudo errado. O treinador era ótimo, quando encontrou dois, três esquemas diferentes. O grupo era muito bom, sempre que esteve brigando pela parte de cima da tabela. Aí bastou três, quatro derrotas, né, para aqueles dois, três se manifestarem. Então, eu vou explicar a tua pergunta com a tua foto. Data FIFA, para o bom entendedor, para esses dois, três, que eu não vou citar o nome, que eu não vou dar cinco minutos de fama, por enquanto, para eles. Daqui a pouco, eu vou dar cinco minutos de fama para eles. Data FIFA. Todos os clubes do Brasil param. Data FIFA. O Grêmio foi o que menos deu, se eu não me engano, folga. Todo mundo deu cinco dias, quatro dias. O Grêmio teve, uma vez que deu três dias. E a outra vez, você se lembra que eu falei, se não voltar a ganhar, não vai nem ter folga na data FIFA. Nós ganhamos dois jogos seguidos, o grupo ficou uma semana fora. Eu resolvi dar quatro dias. Todos os clubes do Brasil deram. Folga. Data FIFA. Quando eu falei que nós não tínhamos tempo para treinar na nossa última entrevista, na minha última entrevista, eu quis dizer que não tem tempo para treinar entre um jogo e o outro. Você vê, nós jogamos hoje, amanhã a gente recupera os jogadores, sexta a gente continua recuperando os jogadores, que não dá nem tempo para treinar. Viaja para jogar no sábado. Então, é nesse período entre um jogo e o outro que eu falo que não tem tempo para a gente treinar, porque a gente precisa recuperar os jogadores. Aí eu pergunto para esses dois, três, o que que eles não entendem? O que que eles não entendem de folga? O que que eles entendem, dois, três, que querem falar também, que o Grêmio treina pouco? Uma, que eles não vão no CT. Queria muito que eles fossem no CT para eu conversar tete a tete com eles, mas eles não vão. Então, como que eles sabem se a gente treina bastante ou não? Não tem tempo e quase que todos os dias eu discuto e passo por cima deles, dos fisiologistas, porque eles falam assim, olha, já dei a quilometragem, senão eles vão cansar. Eu fico teimando com eles e ponho meu time para treinar ainda mais. Passo por cima dos fisiologistas. Então vai lá, as pessoas aproveitam que o Grêmio estava 3, 4 partidas sem ganhar para achar que está tudo errado. Amanhã eles vão falar que está tudo certo. E a vida deles é assim. E desses dois, três eu tenho pena. E a hora deles vai chegar. Vai chegar na hora certa. Antes mesmo do jogo começar, Marco Braz bate boca com o jornalista. Veja. Eu, profissional, aqui do meu colega que trabalha, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar com. Vai aumentar a mão do jogador de senhor. Eu não vou ficar falando alto não, cara. Eu vou aumentar a voz também. Vai virar brabo agora comigo? Não. Não vai, né? Não vai virar brabo comigo, né? Relaxa, relaxa. Não, então valeu. De boa. Fala baixo, eu vou falar baixo, eu vou lá resolver o negócio. Tá bom. Tá bom. Mas fala baixo. Não, eu estou falando baixo. Fala baixo, fica tranquilo. É que tem microfone ali também, o áudio tem que chegar lá também. Não, não. Os microfones aqui é tudo de primeiro. Lá embaixo já atiou. O microfone aqui é tudo de tecnologia boa. Beleza, irmão. Bom jogo aí, viu? Na moral, vocês não vão arrumar problema aqui com a gente. Mas não, não. Ninguém arrumou problema. A gente não vai perder o jogo fora de campo. A gente só perde o jogo lá dentro. Mas eu sou um personagem gritado, irmão. Lá dentro?